Música Hoje na versão long tail McLaren F1 A sigla LT é reservada apenas aos modelos mais viscerais da McLaren E hoje eu apresento a você o terceiro modelo moderno designado LT E esse é o McLaren, set me assim, MVP Música 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 Limitado a 765 unidades, o 765 LT é a versão semi pista do então flagship 720S E assim como os RS da Porsche, os LT da McLaren representam o máximo de performance que você pode ter dentro da pista com carro de rua Música E pra isso a receita aqui é sempre a mesma, menos peso, mais potência e mais pressão aerogênica Música O 765 LT utiliza o mesmo V8 de 480 de turbo que estreou em 2017 no 720S Porém aqui ele pega emprestado Os pistões forjados, os pistões forjados, a junta do cabeçote reforçada e a bomba de óleo do McLaren Senna Resultando em enormes 765 cavalos e 80 kg de torque Aliado ao câmbio automatizado de 7 velocidades, duplo em viagem e tração traseira Com relações mais curtas para entregar uma resposta mais rápida Música Para entregar o desempenho superior em pista, o 765 LT conta com um novo kit aerodinâmico Com a frente desenhada, saias laterais, um novo difusor de ar traseiro e um aso traseiro que é 50% maior que a do 120S Resultando em 25% a mais de dar o posse para o carro O 765 LT é 80 kg mais leve que o 720S Graças a uma série de modificações estruturais que incluem Vidro de parabrisas 0,8 mm mais fino Vidro de traseiro em policarbonato Assentos mais leves, rodas mais leves, para-choque dianteiro e traseiro em fibra de carbono e escape em titã O 765 LT também utiliza as pistas de freio do McLaren Senna E também conta com recortes nas caixas de roda dianteira ao estilo GT3 RS E aqui elas tem a mesma função que é extrair o ar e aliviar a turbulência dentro da caixa de roda Resultando em mais estabilidade para o carro Por fim, mesmo com toda a carga aerodinâmica extra O 765 LT ainda entrega um 0 a 100 Feito em 2,8 segundos 0 a 200 Em 7 segundos com a velocidade máxima de 330 km por hora E ainda um quarto de mira feito em apenas 9,9 segundos Ou seja, 0,1 segundo mais rápido que o Bugatti Chiron, por exemplo Esse, meus amigos, foi o review do McLaren 765 LT A versão semi-pista do 720S e o terceiro modelo moderno designado LT E com isso eu vou encerrando por aqui Valeu para acompanhar e até a próxima